Outro conselho a vocês fazerem live, invita meter a ronca em polícia, invita ferrar com a vida de bandidagem, invita ferrar com a religião, invita bate fundo, isso é bom, por exemplo, você não quer sair de uma live inimigo de ninguém, você quer entrar, interagir, então invita esse tipo de coisa, se alguém direcionar uma coisa pesada sobre política, que já está na presidência, ou meio policial, você fala, gente, vamos conversar assuntos legais aqui, isso é bom para evitar um problema para vocês, mas se você já gosta de problema, porque a gente vê live que a pessoa já faz e fica que é problemão, isso é complicado, depois tem brincadeira que depois se torna sério e depois dá um gai danado, então tem essa ética, eu não vou mexer, não vou ferrar nem com a vida de político, nem com a de polícia, vou entrar para interagir, vou ser legal com todo mundo, e se é bom, nas live sua.